Porta-voz da Associação dos Combatentes da Brigada Negra, Rui Lorenzo da Costa Rató Lamentação e a Quinta Semana. A CBN considera a declaração do presidente CNN, a turma dela no regras, também o órgão eleitoral no supervisão do processo eleitoral, o órgão responsável de organizar a eleição. A CBN preocupa muito bem a lei. Não farei a declaração do senhor presidente CNN, que o Conselho Nacional das Eleições, doutor Alcino Báris, deve declarar que a possibilidade da eleição presidencial se a realiza em 2022. A declaração da CBN, que a turma de uma moça, que a turma dela no plano, que a turma dela no regras, que a turma dela no regras, mas a turma dela não cancelar a eleição presidencial. A declaração do presidente CNN, que a turma dela no regras, CNN é o órgão eleitoral de supervisão do processo eleitoral. O órgão também é responsável de organizar a eleição. E o sistema já está. O órgão também assume a responsabilidade técnica, que a turma dela no regras, da costa Mosatete, poder nenhum mais russi povo nebe, foliu russi eleição, rodigilina e ulunzira, atu ucum tuir ética no normas constitucionais nhan. Poder nenhum mais russi povo, nebe liu russi eleição, povo hili nhanai ulunzira, atu ucum tuir ética no normas constitucionais, e a tempo não é bem limitado, que é determinado. Liu-te a tempo não é nhe laran, precisa atu forricas, bapou atu rili, labele estende deit, tamba covid-19. Itamos haré kata, nação sira-ranessã, Estados Unidos, Portugal, no mostro de indonésia sira, respeita na fatem protocolo covid-19 nhan, onde continua a raloe eleição, barra moço, governação, fom nebediak. Timor-Leste, tem que recribe violência, tamba da malo poder. Mais bem, Timor-Leste, temos que respeita, lutar constituição, nos princípios democráticos, e redalam, barretan, poder, carretan ucum. Ita labele, hallo, chefe estado, no dar cargo permanente, hanessan, partidunian, nebe luli, atu, realiza congresso, onde ha moço liderança, fom. Tur Lorenzo, mas que pandemia covid-19, ne, afeita, macaxi e a nação sira-ranessã, Estados Unidos, América, Portugal, no Indonésia, ma e be eleição, realiza na fatem. Antes, ne, sociedade civil, no comunidade, amos, lamenta, o declaração, presidente, CNN, ne, Abraão Amaral, e Lugayu, Zemen. Ameen. Obrigado.